O CONCEITO DE LETRAMENTO RACIAL O CONCEITO E PELA DISCRIMINACÃO Para que, uma vez conscientes, tais indivíduos tenham repertório e ferramentas intelectuais para identificar e assumir uma postura antirracista, influente no seu contexto social, seja escola, família ou organização. Na verdade, a gente trabalha aqui, o conceito abrange o conjunto das instituições. A ideia de se ter um letramento racial, a ideia de se ter a percepção ou de fomentar no indivíduo é exatamente para que seja aplicado no contexto das instituições. Então aí, enquanto instituições, nós vamos ter família, vamos ter instituições religiosas, escolas e uma série de outras. As corporações, as mais variadas instituições corporativas, que acabam, de certa forma, trazendo no bojo das suas práticas concepções racistas. Mas isso é um tema que estaremos entrando mais nesse assunto quando estivermos estudando racismo estrutural, que é assunto para a nossa terceira aula. Hoje vamos nos deter a essa parte mais conceitual. Então, letrar é mais do que alfabetizar, é ensinar a ler e escrever dentro de um contexto que faz parte da vida dos estudantes. É interessante a gente pensar que a educação não pode estar descolada da vida. Então, letrar e alfabetizar, tudo isso a gente faz no sentido de colocar o indivíduo dentro da vida e não fora da vida. Então, toda essa discussão em torno do letramento vem para que os indivíduos consigam decodificar, eles consigam perceber os códigos sociais que estão regendo a humanidade muito antes da chegada dele até aqui. A antropóloga afro-americana, a doutora Francie Dunst-Tween, foi quem criou a ideia de letramento racial como estratégia para desconstruir formas de agir, de pensar que foram naturalizadas. O letramento racial tem alguns pilares. Pilares do letramento racial Desenvolver a capacidade de interpretar códigos e práticas racistas que estão no dia a dia, inclusive na sua forma recreativa. Reeducar o indivíduo à organização e reconfiguração de suas ideias para que atuem na sociedade dentro de uma perspectiva antirracista, explicitando e desconstruindo práticas racistas para que elas sejam discutidas e repensadas. Veja que o objetivo é perceber essas práticas racistas mesmo nas suas formas mais sutis, que seria o racismo recreativo, que é tão comum nas instituições. Todas as brincadeiras, todas as piadas, tudo aquilo que é feito nesse sentido nos leva a pensar como o racismo tem sido naturalizado. As discussões sobre esse tema têm sido bastante aprimoradas, sobretudo nos últimos 20 anos, com a luta do movimento negro unificado e suas ramificações, seus braços. Então é interessante a gente pensar que a discussão hoje, apesar dela ser mais acalorada, apesar de hoje se discutir, mas ainda temos muitas práticas racistas e muita invisibilidade sobre o tema. Por isso a necessidade de estarmos o tempo todo fazendo a formação continuada nesse aspecto. Porque novas leituras, novas percepções, novos estudos são levantados e a gente precisa, enquanto educadores, enquanto profissionais liberais, estarmos atentos a essas modificações. Reeducar um indivíduo é interessante, acho que reeducar é mais difícil do que educar, porque reeducar é desconstruir aquilo que já foi naturalizado, aquilo que os indivíduos trazem e que nem se percebem. Então a ideia de letramento racial passa por trazer à luz esse conceito e confrontar a sociedade, confrontar a nós, todos nós, com a realidade e com formas de pensar e de agir que foram naturalizadas e que precisam ser desconstruídas, portanto, desnaturalizadas. Algumas referências, eu tenho utilizado algumas referências aqui e são referências que eu tenho utilizado nos meus estudos ao longo desses anos, pesquisando sobre preconceito, discriminação, desigualdade social e educação, e a sua relação com a educação. Um livro que eu indico bastante é o livro Racismo Estrutural, faz parte, eu tenho aqui comigo na minha estante, esse livro faz parte da coleção Feminismos Plurais, com vários títulos muito interessantes e são leituras atualizadas. O Silvio Almeida é uma referência em Racismo Estrutural. E um pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro, leitura obrigatória, penso que seja interessante vocês adquirirem esse material. E um livro que eu estou utilizando bastante nessa primeira aula é o livro Preconceito e Discriminação. Esse terceiro que está aqui, esse livro é o do Antônio Sérgio Alfredo Guimarães. Esse livro já está com várias reedições e essa edição que vocês estão vendo aí na tela é a da editora 34, e normalmente eles têm um trabalho muito interessante. Essa minha versão aqui, ela é uma edição da década de 90, ela é bastante antiga, foi quando eu comecei a estudar, a me debruçar sobre esse tema. E vocês vão encontrar na Amazon facilmente essas publicações. Então vamos em frente. Outras referências tão interessantes quanto, e eu volto a falar sobre a coleção Feminismos Plurais, é uma coleção de 2020, aqui nós temos o Racismo Recreativo de Adilson Moreira, um livro fantástico, muito bom, e que trata dessa questão das formas naturalizadas de racismo que se manifestam, sobretudo nas escolas ou em qualquer outra instituição, porque adultos também contam piadinhas, se manifestam na sua forma recreativa. De, ah, foi só uma brincadeira, não tem nada de mais não, isso é bobagem. Então aí você vai ver nesse livro que não é bobagem. E o Lugar de Fala, da Djamila, é um livro também muito interessante. Outro livro, ele não está aí nessa coleção, mas é o Necropolítica, de Hachile Membi. E o Necropolítica é um livro fantástico, porque ele faz uma análise sobre os princípios Foucauldianos, da microfísica do poder, ele traz também aquela ideia do Estado enquanto o vigilante, aquele detentor da ordem, ou detentor de um poder tal que decide quem vai morrer e quem vai viver, dentro da tessitura social, a partir da infraestrutura, de como os negros são relegados a uma infraestrutura deficitária nas favelas, etc. É um livro muito interessante também. Bom, partindo dessa parte mais de referências, vamos entrar no letramento racial. Então, letramento racial é um conceito potente, que convoca a reflexão, exige posicionamento teórico e prático. É um conceito que eu não abro mão de falar, é um conceito que tem reverberação, tanto na teoria quanto na prática. Faremos agora algumas ponderações sobre o letramento racial. Sabe-se que ler e escrever são práticas sociais que implicam, para além de compreender uma língua e o seu funcionamento, a necessidade de entender como serão usadas a leitura e a escrita, os contextos dessas práticas e como os sujeitos serão afetados por essas experiências, que serão tão múltiplas como as pessoas e os percursos por elas realizados. Assim, para formar leitores é fundamental ter contato com livros, produções, escritas diversas. Experimentar múltiplas situações que envolvem a leitura. Conhecer diferentes gêneros textuais ou gêneros de textos. Ler sobre muitos temas a partir de várias perspectivas. E o mesmo vale para a escrita. As dimensões do letramento racial, elas acabam englobando todas essas ideias. A língua, ela detém boa parte da nossa possibilidade de transmitir cultura, de transmitir comportamentos, ou seja, a língua, ela é vital para a transmissão de práticas culturais. Sejam elas práticas culturais valorosas, sejam práticas culturais viciadas. Então, nesse caso, temos duas dimensões do letramento racial. A dimensão política e a dimensão ideológica. Vamos à dimensão política. O conceito de letramento supõe, portanto, uma dimensão política. Afinal, se não há neutralidade nas práticas de ensino, ao decidir o que ensinar, como atuar nesse processo, podemos nos comprometer com a legitimação ou com a transformação dos nossos currículos. Então, temos a dimensão política. A dimensão política, ela não nos deixa isentos. Nós não somos isentos nas nossas práticas. Sempre escolhemos a partir de uma preferência. E é interessante que o agir político, ele precisa existir no sentido de transformação. Se percebemos que não há neutralidade nas nossas escolhas, então estaremos de um lado ou de outro. Ou estaremos legitimando práticas racistas e atitudes não valorosas, ou estaremos lutando no sentido de transformar a realidade social a qual nós estamos inseridos. A dimensão ideológica, essa é a dimensão do Paulo Freire. Aquela que ele diz, olha só, não existe imparcialidade. Todos são orientados por uma base ideológica. A questão é, sua base ideológica é inclusiva ou excludente? Então, Paulo Freire, ele nos clarifica essa questão ideológica de uma maneira muito interessante. Porque ele parte para a ideia de que essa ideologia, ela pode reverberar também no agir. Ou seja, o que eu faço e o que eu defendo, aquilo que eu acredito, é moldado por uma base ideológica. Agora, se essa base, ela foi construída na perspectiva da exclusão, na perspectiva ou na perspectiva da inclusão, isso vai definir a minha prática. Em resumo, se a base ideológica da nossa sociedade exclui saberes e vivências, valores e cultura afro-brasileira e indígena, é preciso implementar outras perspectivas, construir novas formas de olhar, de entender e de significar a nossa história e as nossas identidades. Bom, é a isso que se propõe o letramento racial e é isso que ele faz. O racismo pode e precisa ser desconstruído. Isso passa pela luta para desconstruir formas de pensar e agir que foram naturalizadas. A gente está batendo nessa tecla, nessa primeira aula, bastante, exatamente porque a ideia aqui é desconstrução. Então, quais são as formas de naturalização? Homens, mulheres e crianças negras abordados por serem considerados suspeitos ou suspeitas. Nesse caso, isso já está naturalizado. A gente até ensina aos nossos filhos que eles têm que andar com identidade, que eles não podem andar de bom à noite, que eles têm que tomar cuidado ao retornar para casa, enfim, para não ser abordado. Então, as nossas preocupações acabam sendo do ponto de vista de como a representação estatal, de como o poder estatal representado aí na polícia, vai agir nos nossos filhos, na vida dos nossos filhos, podendo, inclusive, ser decidido a sua vida ou a sua morte, como fala na necropolítica aqui do Hashir e Membi. Em um país em que a maioria é preta e parda, onde estão os médicos, escritores, professores, engenheiros e advogados negros? Onde está esse contingente? Então, a gente já percebe uma naturalização de que os negros e a população de origem africana não está inserida nesses contextos. Empresas, escolas e equipamentos culturais, restaurantes em que raramente se registra a presença de pessoas negras que não estejam ali como empregados ou seguranças ou prestadores de serviço. Isso é natural. Quantas vezes nós frequentamos espaços públicos, e é interessante também a gente redimensionar o que é público, o que é privado, nós estamos, frequentamos espaços públicos, em que ali não há nenhum negro que não esteja na condição de servidão, na condição de um trabalho. Não é até a praia, a praia é um espaço público democrático, mas se você observar, é frequente a presença maciça de negros trabalhando ali no trabalho informal, ocupando-se ali do trabalho informal. Outro dia eu estava na praia, fui à praia, e ao chegar eu estava com o cooler, com a minha família, e utilizando sombreiro e tal, etc, aquele kit todo, e quando eu peguei o cooler e coloquei no ombro, alguém me perguntou se eu tinha cerveja. Ora, é natural que um homem negro na praia segurando um cooler seja um vendedor de cerveja, porque essas situações já foram naturalizadas. Então é preciso compreender como o racismo é construído e mantido, política e ideologicamente. Para isso, é essencial conhecer a história dos diferentes povos que estão na origem da nossa sociedade e das nossas identidades. Todo esse simbolismo e naturalizações de que o negro é pobre, o negro vai estar realmente no serviço informal, o negro correndo é uma ameaça, enfim, tudo isso faz parte de um ideário, de uma ideologia que vem se perpetuando ao longo de séculos e que a sua desconstrução não será simples. Mas o fato de estarmos aqui hoje discutindo essas questões já denota que enquanto profissionais liberais, sejamos professores, administradores, enfim, advogados, aqui no nosso meio nós temos pessoas de várias formações e nesse sentido nós temos sempre essa perspectiva de que é possível combater, que precisamos realmente combater e precisamos lutar no sentido de ressignificar, formas de ressignificar. Bom, na nossa apostila aí, nas páginas 3 a 6, nós vamos encontrar uma série de pressupostos que vão no sentido de um combate a essa naturalização. É nesse ponto aqui que eu acho interessante que façamos esta leitura. Vejamos, vejamos a nossa apostila. Se não admitirmos que a nossa sociedade é organizada a partir de uma perspectiva eurocêntrica e orientada pela lógica do privilégio do branco, trabalharemos com uma falsa e insustentável ideia de igualdade. Porque o racismo é estrutural e institucional. A população brasileira é formada de negros em pelo menos 54%. E aí a gente chega num ponto interessante que diz respeito à nossa própria formação e que diz respeito à escola. A maioria de nós estudou a história europeia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Mas quanto espaço tivemos para estudar a história da África? Damos pouco espaço para o estudo da África, da história da África. Embora a Lei 10.639 esteja aí desde 2003 nos obrigando a abordar a temática de uma forma séria. Mas não fazemos isso. Bem verdade, as escolas acabam deixando para trabalhar essa temática lá no período do mês de novembro como culminância e acabam folclorizando a coisa, acabam apresentando o tema de uma maneira superficial. Há algum tempo atrás, eu estava dando aula de arte egípcia. E uma aluna, ela me perguntava se o Egito era na África. Ela ficou surpresa quando ela descobriu, ela fez a descoberta de que o Egito ficava na África. É fundamental que as escolas se comprometam com a implementação da Lei 10.639 de 2003. Você pode dizer, mas já foi implementada. Será que foi implementada como deveria ser? E a Lei 11.645 de 2008, que obriga o estudo dos povos originários, dos povos indígenas, nas escolas brasileiras nós também não vemos. A coisa não passa de uma comemoração no Dia do Índio. Então, é interessante a gente pensar. As ações e as datas específicas, como o 20 de novembro, são importantes, mas elas não são suficientes. É preciso que todo o trabalho seja desenrolado no decorrer do ano, distribuído nas múltiplas disciplinas que nós temos. Então, seria interessante a um compromisso maior. São posicionamentos para uma educação antirracista. Eu paro e penso assim, quanto de literatura negra, quanto de escrita preta, quantos títulos de autores negros nós temos nas nossas estantes, seja nas nossas bibliotecas escolares, ou na nossa própria estante de livros, nas nossas próprias referências. Quantas das referências que utilizamos são referências pautadas a partir de uma perspectiva de autores negros. Então, é interessante a gente pensar isso também e colocar como foco das nossas prioridades. Bom, visitamos a nossa apostila, fizemos uma leitura, analisamos alguns pontos principais. Vocês, com certeza, estarão aprofundando isso na prática de vocês, na formação de vocês. Eu gostaria de entrar agora no tópico conceitual. Esse tópico conceitual é fundamental para a compreensão da temática. Então, há diversos significados para o termo racismo. Antônio Guimarães, em seu livro Preconceito e Discriminação, de 2004, que é este livro que eu estou citando, faz uma definição bastante objetiva com base no que a lei tipifica como crime. Segundo Antônio Sérgio Guimarães, a definição de racismo é exatamente esta aqui. É referido como sendo uma doutrina científica ou não que prega a existência de raças humanas com diferentes qualidades e habilidades. Ordenadas de tal modo que as raças formem um gradiente hierárquico de qualidades morais, psicológicas, físicas, intelectuais. Mesmo entre os que aceitam esta opção de racismo enquanto doutrina, pode-se ainda distinguir aqueles para quem a crença em raças humanas já se constitui racismo, e aqueles outros para quem tal crença é tida apenas como racialismo. Chamando estes últimos de racismo, tão somente as doutrinas que pregam a superioridade ou inferioridade das raças. Preconceito racial. Então, o que seria o preconceito racial? Normalmente é expresso como resultado de crenças racistas, podendo se manifestar verbalmente através de ofensas pessoais. O preconceito é um julgamento formado antecipadamente, caracterizado principalmente por não ter lógica ou fundamento crítico. Geralmente ele é expresso por meio de atitudes discriminatórias para com outras pessoas, tendências de comportamento, crenças e sentimentos. Então, é a ideia pré-estabelecida, é o pré-conceito, é o conceito prévio. Mas essa ideia, esse pré-conceito, ele discrimina, ele separa, ele dá uma hierarquia às pessoas. Ele traz uma lógica, geralmente ele é expresso por meio de atitudes discriminatórias. Então, o preconceito é o julgamento formado, é inferiorização, é dizer que o negro é inferior porque ele é negro, ele é menos inteligente, ele é menos capaz, mas ele é, enfim. O terceiro conceito é o conceito de discriminação racial, que é o tratamento desigual de pessoas nos mais diversos âmbitos da vida social, baseado na ideia de raça, restringindo o seu amplo e líquido direito constitucional e legal à igualdade de tratamento. Gente, isso é interessantíssimo, né? Porque se a gente perceber, o racismo, ele, se ele fosse uma coisa só, ele já seria ruim, mas ele é um combo. Então, primeiro, ele é a ideia de uma hierarquização da raça, depois ele é uma ideia pré-conceituosa, ou seja, eu pré-julgo aquele pela sua descendência, e depois eu discrimino. Depois que eu tenho todo esse bojo de informação, eu tenho a discriminação, que é a manifestação prática do racismo. É quando eu julgo uma pessoa e eu já discrimino, eu separo, por exemplo, parte das minhas vagas na minha empresa para pessoas pretas, mas eu não, efetivamente, eu sigo isso. Se eu tiver dois currículos iguais, idênticos, e um currículo, um deles for de uma pessoa, uma pessoa preta, eu vou optar pelo branco. Então, isso é uma discriminação, isso é discriminação. E a discriminação está presente em toda maneira em que eu vou preterindo o outro, eu vou tirando do outro o direito líquido e certo, a igualdade. Então, eu trato de maneira desigual. Aí eu tenho o conceito de discriminação racial. Bom, chegamos ao final da nossa parte expositiva. Vamos agora ao nosso estudo de caso. É o momento de você reunir-se com o seu grupo e lá, na sua sala individual, você vai discutir, vocês irão discutir o caso. Então, o caso de hoje é esse que está aqui na nossa tela. Vocês vão ler, analisar com bastante calma. E nos trazer aí as soluções. Depois de 10 minutos, após 10 minutos de discussão, retornaremos à sala principal para consolidarmos, para fazermos o compartilhar. É interessante que cada grupo escolha pelo menos um representante para falar pelo grupo, para falar em nome do grupo, porque esse momento final, ele normalmente já acontece num período mais avantajado da aula, mais avançado, quando vocês já estão cansados. Então, é interessante que um membro represente o grupo e fale pelo grupo, mas não é algo estanque. Se vocês quiserem discutir, entrarem na discussão e mais de um quiser falar ou endossar o argumento do outro, esse é um espaço de saber, esse é um espaço de educação, é um espaço de reflexão e isso tudo é sempre bem-vindo. Tá bom? Nosso estudo de caso, então, diz Sua escola tem enfrentado muitos problemas com os estudantes do ensino fundamental. O racismo e o preconceito são práticas comuns entre os estudantes. Apelidos, intolerância religiosa, ridicularizações relacionadas a estereótipos, disputa a estereótipos, discuta com o seu grupo possíveis estratégias para atenuar essas tensões. Esse é o nosso primeiro caso. O segundo, Você criou um projeto para combater o racismo na sua escola, porém tem enfrentado a oposição de colegas que dizem não estarem preparados e não se sentirem obrigados a trabalhar com essa temática. O que fazer? Quais argumentos apresentar para conquistá-los? Então, está aí o nosso estudo de caso. Façam sempre um link com a aula. Observe que nós trabalhamos a Lei 10.639, um pouco, aqui nessa exposição. Vocês têm no material de estudo a Lei do Racismo, a Lei 10.639. Então, vocês têm todo um arcabouço material para aprofundar os estudos. A aula é sempre um momento incentivador. A aula é sempre um momento para a gente dar o start nos estudos. E eu quero deixar vocês agora para o estudo de caso. Vamos lá. Daqui a pouco estaremos de volta. E aí